Garota fica ilhada por 9 dias e se torna presa fácil de algo desconhecido. E aí pessoal, o filme de hoje é O Mistério da Ilha, de 2019. Se você gostar, se inscreve no canal, deixe um joinha e um comentário que eu deixo um coraçãozinho pra você. E agora, vamos pra mais um recap! Em uma ilha deserta e em algum lugar do mundo, uma mulher está caída à beira da praia com coletes salva-vidas. A jovem se chama Jenny e está desacordada. Quando acorda, percebe que seu amigo Brad está desacordado. Ela corre até ele e ao virá-lo, vê um pedaço de coral enfiado em sua barriga. Jenny, assustada, grita por ajuda, mas não há resposta. Ela tira sua mochila e o colete salva-vidas e depois arrasta Brad para mais longe da água. Jenny então arranca o objeto perfurante da barriga de seu amigo e usa seu cachecol para pressionar o ferimento. Logo em seguida, entra na mata na beira da praia. Lá encontra um coco e abre com uma pedra. Então Jenny volta correndo para Brad, despejando a água do coco na sua boca, apenas para descobrir que ele já estava morto. Ela segura seu rosto e chama por ele, mas seu amigo já morreu. Isso a deixa arrasada. Vemos a ilha onde Jenny e Brad estão. Há uma pequena faixa de praia cercada por uma densa floresta. Jenny triste caminha pela ilha até completar um círculo, retornando ao corpo de Brad. Ela entra na selva e encontra uma bolsa pendurada em uma árvore e um cooler velho vermelho. Jenny examina o conteúdo da bolsa e vendo um medicamento descobre que a data é de 1994, indicando que alguém esteve ali antes dela, já fazia muito tempo. No cooler, ela encontra algumas garrafas de refrigerante, mas logo deixa isso para trás e segue em frente encontrando um frasco térmico e uma pequena caixa de metal. Dentro da caixa, ela encontra um baralho, fósforos e outras coisas e também acha uma barraca abandonada, cobrindo uma mochila. Quando Jenny volta para a praia, ela ouve um som vindo de uma árvore uca. Então vai investigar e descobre que é um pássaro tropical. Ela encontra algumas folhas para cobrir Brad e ao olhar ao redor, tudo o que vê é areia e oceano. Naquela noite chove muito e ela tem que buscar abrigo sobre algumas folhas usando uma jaqueta como cobertura. Na manhã seguinte, ela pega alguns peixes pequenos que encalharam na praia. Ao pegá-los, ela vê um tubarão morto esfolado ao meio com marcas profundas nele. Jenny olha para o mar imaginando o que poderia ter causado aqueles ferimentos. Ela tenta limpar os peixes usando uma pedra como faca e acaba desistindo devido à dificuldade. E volta para o cooler. Sentando-se com seus pertences, ela abre seu diário e descobre que a água apagou toda a tinta de dentro. Jenny vê uma foto dela e de seu namorado na selva. Jenny encontra outro local, onde vê a região de sepultamento de três pessoas que estiveram ali, bem antes dela, e fica assustada. Ela volta para a praia e vê o corpo de Brad que já está em estado de decomposição. Então, ela o arrasta para mais perto da mata, cava uma cova e o enterra lá, também colocando um pedaço de madeira com a letra inicial do seu nome. Já de noite, Jenny improvisa um lugar para dormir e prepara um peixe assado para jantar. E assim, ela passa a primeira noite na ilha deserta. Pela manhã, ela caminha pela praia atrás de mais alguns recursos, quando se assusta ao ver que o corpo de Brad foi retirado do túmulo, mutilado e arrastado para algum lugar, por alguém ou alguma coisa. Ela pega um pedaço de madeira e a afia com uma pedra, criando uma lança para se defender do que for, que levou Brad. Olha ao redor esperando ver alguma coisa, mas não encontra nada. De noite, Jenny agora está completamente atenta a qualquer movimento ou barulho, temendo que o que levou o corpo de Brad possa vir a atacá-la, mas nada acontece e tudo parece tranquilo. No dia seguinte, Jenny vê algo ao longe e decide nadar até lá, descobrindo que é um balde e uma mala. Ela mergulha para tentar encontrar mais alguma coisa e vê um buraco escuro no leito oceânico. Jenny leva o balde e a caixa para a praia, onde encontra um par de tênis e algumas roupas. Já é a terceira noite aqui e ela troca de roupa e calça os tênis para ficar mais aquecida. Sentada em frente ao fogo, ela abre a caixa de metal novamente e examina o conteúdo, descobrindo um compartimento secreto na caixa que esconde algumas fotos. Ela tenta usar o fogo para clarear e examinar as imagens quando ouve o som de um avião sobrevoando por cima da ilha. Então ela corre para pegar o sinalizador e ao dispará-lo, ele não funciona e quando tenta pela segunda vez, funciona. Com o sinalizador brilhando à distância, ela acaba esperando para ver se recebe uma resposta, mas enquanto o sinalizador desaparece no horizonte, Jenny vê um bicho com aspecto humanoide surgindo da água. Assustada, ela corre de volta para onde estava sentada, pega sua arma de pau e corre para a selva. Ela encontra um lugar para se esconder, ouvindo o agitar das folhas e o som de passos se aproximando. Então permanece escondida, até ouvir o monstro ir embora. No dia seguinte, ela corre de volta para a praia e volta a ver as quatro fotos que estava olhando na noite anterior e descobre ser de uma família. A última foto mostra uma mulher segurando a bolsa perto da árvore que Jenny encontrou mais cedo. Na foto, Jenny consegue ver dois pontos brilhantes atrás da árvore. Ela considera o que fazer e esvazia a mala. Coloca os coletes salva-vidas dela e de brede dentro e tenta usar como uma jangada. Ao levar essa jangada improvisada para o oceano, tenta subir nela, mas apesar de várias tentativas, a mala não consegue suportar seu piso. Então ela joga os coletes salva-vidas e a mala de volta para a praia. Naquela noite, Jenny usa a árvore oca como seu lugar para dormir, mantendo sua arma por perto caso o monstro retorne. Certa hora da noite, Jenny está dormindo dentro do tronco. Quando ouve o monstro chegar, ela tenta ficar quieta enquanto a besta se aproxima e rola o tronco com Jenny dentro. Mas ela não faz barulho algum. O terror não demora muito e termina com o monstro indo embora para o alívio de Jenny. Na manhã seguinte, Jenny assustada sai do tronco e consegue pegar um pequeno tubarão usando alguns peixes pequenos como isca. Ela então usa o tubarão como isca para o monstro. Na quinta noite, enquanto se esconde em um lugar onde o tubarão pendurado está em seu campo de visão, ela vigia esperando o monstro aparecer, torcendo para que ele somente pegue o tubarão e vá embora sem querer ir atrás dela. Ela acaba cochilando e quando abre os olhos, o tubarão já desapareceu. Na manhã seguinte, Jenny examina as cordas desgastadas e enquanto afia sua arma, vê algo ao longe. É um corpo flutuando na água. Ela vai até o corpo e descobre que é um homem cortado ao meio com o rosto esfolado. Jenny então pendura o corpo da mesma forma que fez com o tubarão. Já na sexta noite, Jenny está sentada em seu esconderijo, observando o monstro derrubar o corpo e o levar para o oceano. Ela ouve o som de um motor de avião, mas ainda não sabe o que fazer quando vê os pés do monstro nas proximidades. E consegue ficar quieta sem chamar a atenção do monstro. Na manhã seguinte, Jenny prepara uma lona para improvisar uma rede alta nas árvores, acreditando que poderá, assim, descansar sem ser vista pela criatura. Nessa sétima noite, o tempo parece fechar e troveja bastante. Ela ouve o monstro nas proximidades e o procura, onde durante um relâmpago vê a criatura, que infelizmente também a vê ali. Ela se deita rapidamente na rede e quando o monstro se aproxima, ela fica em choque. E o monstro puxa a rede e Jenny cai no chão, mas consegue escapar da besta. Jenny pega sua arma, corre para a praia e continua correndo desesperada. O monstro salta da água quase agarrando a garota, mas ela é mais rápida e a fera volta para o mar atacando novamente. Desta vez, fica em pé na frente de Jenny, que o ataca com sua arma. O monstro a lança para longe, mas antes que ela possa se levantar, o monstro a chuta para a água. Jenny procura um monstro, mas ele desapareceu. Agora ferida e assustada, ela volta para a selva e se refugia em cima de uma árvore para tentar se recuperar. Pela manhã, a garota desce até a praia e lava suas feridas da luta com o monstro. Então Jenny troca de roupa e fica surpresa ao ver uma jangada inflável com uma barraca se aproximando lentamente da ilha. No horizonte, sem acreditar no que vê, acaba nadando em direção à jangada e encontra dois outros sobreviventes do naufrágio. Seu namorado Lucas e sua amiga Mia. Ao chegar à praia, Jenny se enche de esperanças e imediatamente se joga nos braços de seu namorado. Lucas a tranquiliza, dizendo que agora tudo ficará bem. Depois de um tempo, a garota prepara o café da manhã para Lucas e Mia e os agrada com um refrigerante de 20 anos atrás. A dupla recém-chegada admira a beleza da ilha, mas Jenny alerta sobre o perigo que se esconde sob as águas. Lucas pede para a garota se acalmar e a chama carinhosamente de querida. Jenny conta para eles sobre o monstro marinho e o buraco negro no fundo do oceano, onde ele arrasta suas vítimas. Ao ver que as pessoas mais próximas a ela não acreditam nela, conta sobre Isaac, cujo corpo mutilado foi comido pelo monstro. Ao ouvir o nome do amigo, Lucas e Mia se olham desacreditados. Jenny descreve todo o horror que viveu nesses dias e mostra uma foto da família falecida, que revela os olhos brilhantes do monstro. Apesar de todos os seus argumentos, Lucas e Mia permanecem céticos, embora Mia acredite que existam sepulturas na ilha da família que morava aqui. Ela se pergunta quem as enterrou. Eles sugerem que Jennifer se acalme e espere por Brad ou qualquer outra pessoa que chegue à costa. Afinal, a correnteza leva todos para essa ilha. Jenny diz a Mia que Brad, que era seu namorado, não sobreviveu ao naufrágio e que o monstro arrastou seu corpo para debaixo d'água. Mia se afasta dos amigos em lágrimas, tentando compreender sua perda. Quando os amigos estão sozinhos na praia, Mia olha fixamente para a superfície calma da água e conta a sua amiga como estava assustada por estar no meio do vasto oceano. Ela contava cada um dos seus dias como se fossem os últimos, pensando e enlouquecendo com o silêncio na jangada. Jenny tem certeza de que é melhor arriscar na jangada no oceano do que acabar aqui devorada pelo monstro, mas sua amiga não concorda com isso. Lucas também passou por momentos difíceis nos últimos dias e não tem pressa de voltar para a água. No entanto, Jennifer pretende deixar a ilha antes do anoitecer. Ela sugere navegar para o oeste, porque é a direção que os aviões voam. Portanto, pode haver pessoas vivendo lá. Depois disso, ela pede ao jovem para te dar um canivete, a fim de conseguir o máximo de comida possível antes de partirem. Ao abrir o canivete, a garota encontra vestígios de líquido vermelho nele. Ela percebe que algo terrível aconteceu na jangada, ligando ao corpo de Isaac que apareceu morto na ilha, arrastado pelas ondas do mar. E que Lucas e Mia estão escondendo a verdade dela. Após reunir comida sozinha para a semana, Jennifer volta para seus amigos que estão estranhamente pisando em falso. Eles a informam que estão exaustos demais para nadar novamente e acham que qualquer monstro assustador que viva na ilha não deve ser mais perigoso do que flutuar em uma jangada no oceano aberto. Em vez disso, sugerem construir uma fogueira na praia e esperar que os aviões apareçam. Mas Jennifer mantém sua posição. Ela tenta convencer seus amigos a entrarem no barco salva-vidas e escapar antes do anoitecer. Mas Lucas fica nervoso com ela e se recusa a ir embora. Sem receber apoio dos seus amigos mais próximos, a garota vai nadar. Enquanto está na água, ela elabora um plano astuto, depois de esperar que seu namorado e Mia baixem a guarda. Jenny coloca os mantimentos preparados em um recipiente. Em seguida, lança a jogada inflável na água, fazendo uma tentativa desesperada de escapar sem os dois. Os amigos percebem isso e começam a persegui-la. Jenny tenta se afastar deles e empurra Mia várias vezes com os pés. Lucas consegue arrancar sua namorada da jangada e Mia a imobiliza batendo em sua cabeça com um remo. Jennifer recobra sua consciência quando já está de noite. Ela está amarrada em uma árvore para evitar que faça outra tentativa de fuga. Mia informa que a ilha é segura e que não encontraram nenhum monstro. Desde que escureceu, Mia se desculpa por bater na amiga com um remo, mas Jennifer não quer ouvir nada dela e pede para ser solta. Mia ainda se recusa a acreditar nas histórias de sua amiga sobre o monstro marinho, pois Jenny frequentemente enganou as pessoas próximas a ela antes e perdeu sua confiança há muito tempo. Após uma ronda pela selva, Lucas se junta às meninas. Ele assegura que não encontrou nenhum monstro lá, mas Jennifer está perturbada e mais uma vez diz que o monstro aparece na água, não na selva. Mia decide deixar o casal sozinho e vai passear pela praia. Ela fica horrorizada ao encontrar os restos mutilados de um peixe na areia. Surge uma conversa entre Lucas e Jenny, na qual o rapaz primeiro tenta confortar sua namorada e depois decide dizer tudo o que pensa sobre ela. Enquanto ele estava se divertindo no iate com seus melhores amigos, Jennifer não estava feliz. Ele acha que a garota não lhe traz nada além de infelicidade e quer arruinar tudo novamente, decidindo deixar a ilha segura. Jenny mais uma vez tenta apelar para a mente do rapaz e pede que ele a liberte, mas Lucas se recusa a fazê-lo. Ele tenta humilhar a mulher e lembra que ele a sustenta totalmente. O rapaz está convencido de que mesmo que ela consiga deixar a ilha sozinha sem a ajuda dele, ela se tornará desamparada e inútil para os outros. Lucas então repreende Jennifer por querer fugir da ilha, deixando-o sem comida e sem esperança de resgate. A garota explica que há muita comida na ilha e que a única pessoa a temer é um monstro sanguinário. Após ouvir todos os insultos de Lucas, Jenny decide descobrir dele o que realmente aconteceu com Isaac na jangada. Antes que ele possa responder a pergunta incômoda, surge um grito desesperado de Mia que foi atacada pelo monstro. Lucas pega uma tocha e corre para socorrer a garota, deixando Jennifer amarrada à árvore. Ao chegar no local, o rapaz encontra um monstro marinho que já começou a devorar Mia. Lucas acerta o monstro com a tocha em chamas, mas ele facilmente empurra o oponente para longe. Jennifer mal consegue se libertar das amarras e corre para socorrer seus amigos, mas já é tarde demais. O monstro agarra Mia e a arrasta para debaixo d'água. Lucas observa horrorizado, mas não pode fazer nada para ajudar. Quando Jennifer chega, ela agarra Lucas chocado e o leva para dentro da selva onde passam a noite. No nono dia na ilha, Lucas hesita em descer da árvore, com medo de que o monstro possa estar esperando por eles lá embaixo. A mulher garante ao rapaz que o monstro marinho nunca apareceu na costa durante o dia. O homem está tendo dificuldades com o que aconteceu na noite passada e se culpa pelo desaparecimento de Mia. Para distrair Lucas de seus tristes pensamentos, Jennifer pede ajuda para arrumar suas coisas e provisões para que finalmente possam escapar da ilha amaldiçoada. A garota pesca alguns peixes com uma lança e gasta seus últimos fósforos cozinhando e decide fazer mais uma caminhada até o acampamento antes de partir. A fim de coletar todos os itens necessários, ela então pega novamente o recipiente de pílulas vencidas e o segura pensativa ouvindo o silêncio da ilha. Ela e Lucas carregam seus pertences na jangada e a lançam no mar. Uma vez dentro, Jenny descobre que tudo está inundado com um líquido vermelho, presumivelmente o sangue de Isaac. A garota olha apreensiva para seu namorado, mas hesita em descobrir a verdade. O rapaz rema para longe da costa e eles começam a se mover para o oeste, onde possam ser detectados por aviões que passam. Mas então, Lucas nota algo se movendo debaixo d'água. Momentos depois, o monstro marinho salta e o ataca. Lucas e Jenny se defendem como podem dentro da jangada, mas o monstro continua atacando por todos os lados. Eles estão muito assustados, pois estavam convencidos de que o monstro só aparecia à noite. A besta do mar rompe o fundo da jangada e tenta agarrar Jennifer, mas ela o chuta para se defender. Lucas atira várias vezes na cabeça do monstro com seu sinalizador e o empurra para a água com uma lança. A água começa a entrar pelo buraco no fundo da jangada. Há um breve silêncio, mas o monstro marinho ressurge e arrasta Jennifer para dentro do mar em plena luz do dia. A criatura é bizarra e desengonçada. Então ela arrasta Jennifer lentamente em direção a um buraco negro no fundo do oceano. Mas a garota, superando seu medo, lembra-se de seu canivete. Jennifer fere o monstro com ele. E ele nada para longe dela, sangrando um fluido escuro. De repente, a atenção do monstro marinho é atraída por Lucas, que mergulha na água para salvar sua namorada. O monstro nada rapidamente até o rapaz e o agarra. Lucas tenta se defender como pode, mas o monstro o arrasta para o buraco no fundo do mar. Impotente, Jennifer não consegue fazer nada para ajudar. Ela emerge da água e grita em desespero. Sem escolha, ela tem que voltar para a ilha, onde a jangada rasgada é levada pela correnteza. A garota luta para acender uma fogueira e deixa uma última mensagem em seu diário. Nela, ela relata o que aconteceu na ilha e compartilha suas experiências com o monstro. E espera que a mensagem ajude a todos os náufragos que possam ser lançados à costa após ela. Jennifer decide confrontar o monstro marinho bizarro e começa a se preparar para a batalha final. Ela afia galhos de árvores e desenterra ossos dos túmulos para fazer armas mais afiadas. À noite, o monstro sai para caçar novamente. Jennifer o atrai para um círculo de galhos secos e grama e então ateia fogo. O monstro olha confuso tentando encontrar uma saída da armadilha. Aproveitando o momento, a garota sai de trás da cobertura e ataca primeiro com sua lança. Ela agarra mais galhos afiados e tenta atacar o monstro novamente, mas ele a joga para longe. Jennifer não desiste e continua atacando o monstro desesperadamente, tentando enfiar o máximo possível de lanças em sua ferida recente. Após uma confrontação feroz, a garota tenta rastejar até sua arma, mas o monstro a agarra com uma enorme pata, apertando a cabeça de Jennifer com a intenção de esmagá-la. Apesar da situação desesperadora, a mulher consegue pegar um pequeno pedaço de pau e perfura o peito do monstro marinho várias vezes com ele. Ambos estão gravemente feridos, mas o monstro continua perseguindo Jennifer até a costa. A garota para, pronta para atacar o monstro novamente, mas ele, bastante ferido, desaba exausto de seus ferimentos. Jenny destrói a criatura, perfurando-o com sua lança e depois arrancou sua cabeça. Jennifer anda mancando em direção à jangada, carregando a cabeça do monstro como prova do que aconteceu com ela naquela ilha amaldiçoada, que agora está em chamas e felizmente isso será a salvação dela, sendo aquilo um sinal para alguém ver de longe. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história. Se gostou, separamos outra no final para você. Te vejo no próximo Recap! 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 Recap!